Fala! Olá, caralhinha do meu canal, estou aqui para mais um vídeo e hoje estou aqui com... Eu! Você está com o pai, seu pai! Hoje nós vamos mostrar para vocês como não se edita vídeo pelo celular, né? É. Está o link aí na descrição, é um InShot, está ali na descrição. Então, bora para o vídeo! Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona o aplicativo do editor de foto pelo celular. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Olha, você acha um vídeo aí que está no seu celular, no arquivo, põe no aplicativo, aí você escreve o que você quiser, você pode mudar o tamanho, pode mudar o tamanho da letra, mudar a cor. Olha isso! Esse é o melhor aplicativo para editar vídeo pelo celular. Aqui você muda a cor, pode escrever o que você quiser. Olha aqui. Se você puxar aqui, você pode levar o que você escreveu até o final do vídeo. Aqui, olha, tem uns iconezinhos aqui, olha, que você pode usar, pode colocar no teu vídeo. Qualquer um desses você pode usar. Olha só. Aqui. Vamos lá. Aqui você pode escolher uma foto, pode escolher uma foto que você queira usar também para colocar. Olha, você pode diminuir, aumentar o tamanho da foto, colocar no cantinho. Olha, você pode levar também essa foto no cantinho, pode levar até o final do vídeo. Isso aqui é só uma demonstração. De tanto recurso técnico que tem esse aplicativo, o melhor aplicativo para editar vídeo pelo celular. Para quem está iniciando, quer fazer um canal, você escreve aqui o que você quiser escrever. Daí você... Qualquer coisa, eu escrevi qualquer coisa aqui só para mostrar. Como é que você pode levar o texto até o final, pode diminuir, pode... Tem muitos recursos esse aplicativo. Vou digitar algo aqui. Você digita o que você quiser. Esse aplicativo também pode fazer uma thumb. Eu vou mostrar para vocês. Como que se faz uma thumb. Até uma... Ah, aqui você pode colocar a música. Isso aqui tem as músicas do próprio aplicativo. Também tem a música que você pode usar no teu arquivo de música. Você pode escolher uma dessas músicas. Qualquer música dessas que tiver aqui, você pode usar nos teus vídeos, colocar no fundo musical. E aqui, escolhe uma aqui nesse lugar. Círcone de música. E aqui, esse... Aqui você pode baixar o volume da música. Peguei. Mas, para fazer fundo musical, eu tenho que deixar baixinho a música. Aqui você pode... Selecionar também a música e pode... Ah, que barulho é esse, Zezinho? Estou colocando a voz aqui. Então, está aí. Você pode cortar o vídeo também. A parte que você não interessa para vocês, pode cortar. Então, está aí. E aí E aí